No vídeo de hoje, meus amores, eu irei mostrar pra vocês o antes e o depois dessa casa aqui, depois da reforma, né? Então, gente, eu vou gastar, acho que é 500 ou 600 mil, né? Comprando novamente essa casa em outro plot, só pra gente fazer ali, só mostrar a diferença. Como eu acho que eu tô ansioso, tá, gente? Eu quero muito ver se mudou muito, se ficou melhor, se ficou pior. E lembrando que depois nós iremos reformar a casa do lado também, tá? No vídeo de hoje eu irei mostrar só essa daqui, reformada, porque a outra a gente ainda não reformou. E se você quiser ver a minha saga reforma da primeira, se você não viu, tá disponível aqui no canal. Se inscreva aí nesse canal, né? Deixa aqui o like pra gente que é muito importante. E se você der o like e descer pra aba de comentários, vai aparecer a opção de raipar o vídeo. Se você raipar o vídeo, o YouTube irá mandar esse vídeo para muito mais pessoas, tá? Então não esqueça de raipar o vídeo. E se você quiser comprar ou acesso do meu bairro exclusivo no Bloxburg, tá? Que é um bairro privado que só quem compra tem acesso. Ou se você quiser comprar roupas e várias outras coisas, tem os links aqui na descrição pra você ir lá comprar. Baratinho, menina. Pouquíssimo, sou o Blox. Halloween tá chegando e temos muitas roupas temáticas de Halloween também lá, tá, meus amores? E, gente... Ai, bora comprar que eu faço muito seios pra isso aqui. Pera aí, vamos lá. Bom, começando, gente. O interior da casa, ele tá assim, ó. Eu vou mostrar só brevemente, ó. Eu mudei tudo. Até a escada eu mudei. Vocês vão ver que tá muito diferente da casa original, ó. Esse é o interior que eu fiz e eu vou mostrar pra vocês tudo depois. Primeiro, a gente vai comprar, né, gente, a nova. A nova não, a velha, porque a nova é a que eu reformei, né? Não tem como é que eu reformei ser a velha. Enfim, gente, ó. Essa daqui, ó, que é 500 mil, nós vamos comprar ela somente pra gente... Vou botar nesse plot vazio aqui. Somente pra gente fazer a comparação ali, gente. Ai, eu não arrependo, não. Vou ser bem sério com vocês. Ai, eu mudei o nome. Eu acho que não pode mudar o nome porque fica naquela chatice de bug, eu acho. Mas, enfim, ó, a gente tá carregando. Tá carregando, meus amores, tá carregando, tá carregando, tá carregando. Tá quase lá. Tá carregando, gente. Tá quase lá. A gente aguarda umas duas horas, às vezes. Brincadeira, tá, gente? Carrega rapidinho. Rapidinho também não. Normalmente uns 20 segundinhos, atenta, porque a bomba aqui trava mesmo. Aí a gente carregou, beleza, tudo certo, ó. E essa é a visão que a gente tem. Como vocês podem ver, né, pessoal? Aqui, as árvores estão diferentes porque a gente trocou as árvores da casa, tá? E olha, vamos entrar na casa e vocês vão ver a diferença, tá, gente? Vocês vão ver a diferença. E, gente, olhem isso, gente. Essa é a casa original, gente. Olha como é que ela era. Eu troquei escada. Gente, olha como que era estourado, gente, essa casa aqui. Essa mesinha aqui eu mantive na casa antiga, na casa original, na casa atual, porque eu gostei. E, gente, olha o tanto que é estourado. Olha essa sala que feia, gente. Enfim, vamos ver aqui. E aí vocês vão ver depois a nova e vocês vão tirar a conclusão de vocês, ó. Essa daqui é a sala antiga. Não tinha uma porta aqui. Eu que botei aquela porta que leva da garagem pra dentro. Aqui, a sala de jantar. O único cômodo que é o mais parecido, assim, que vocês vão ver, que eu reformei, é a cozinha. Porque a cozinha eu achei bonitinha, então não mudei muita coisa nela, não. Mas aqui, ó, temos a cozinha. Aqui fora a gente mudou literalmente tudo, ó. Tem esse jardinzinho aqui, ó. Tem esse balanço, esse varal. Tem esse negócio aqui. Gente, aqui fora mudou muito do original. Vocês vão ver daqui a pouco. Aqui embaixo temos a academia, ó, pessoal. Essa daqui era a academia, né, da casa original. Que a gente manteve algumas coisas e reformou outras. Aqui, pessoal, tem um túnel secreto, gente, que leva lá pra outra casa, ó. Como vocês podem ver aqui. Mas, enfim, aqui temos esse túnel também. E, beleza. O primeiro andar da casa é basicamente isso aqui, tá, gente? Agora vamos subir pro segundo andar. O segundo andar que é aqui em cima, pessoal. Temos todo esse halzinho aqui. Tinha muito quadro aqui, gente. Eu tirei alguns quadros, eu modifiquei muita coisa. O hal, ele tá bem diferente, tá, gente, do hal daqui. Tinha umas luzes meio aleatórias, mal jogadas aqui, ó. Como vocês podem ver. Aqui temos o banheiro, ó, pessoal. Esse daqui é o banheiro da casa, ó. Um dos banheiros. Aqui temos um quartinho de criança, ó. Que aqui eu mantive algumas coisas e alterei outras. Vocês vão ver que algumas coisas eu mantive, outras eu mudei. Aqui, pessoal, temos o quarto principal da casa. Que esse mudou muito, tá? Eu parti ali no meio, fiz o quarto, botei banheiro, botei, é... Botei decorações aqui no closet que não tinha. Eu mudei muita coisa aqui, pessoal. E resumido, essa daqui é a casa pré-construída sem a reforma. O que me incomodava muito nessa casa é que ela era muito estourada. E eles jogaram muito linho, gente. Tem linho pra tudo que é lado. Tipo esse tom de rosinha, eu não curti muito, pessoal. Ah, outro lugar que a gente mudou aí que eu não mostrei é o corredor aqui, ó, pessoal. Nesse corredor aqui, ó, ele é assim. Vocês vão ver que no original da casa que eu mudei, no caso, né, é bem diferente, tá? Ah, tem que mostrar a garagem. Vou mostrar a garagem pra vocês que eu acho que eu não mostrei. Vamos vir aqui na garagem. Ó, vejam bem como é que é a casa. Vocês vão ver que ela tá bem diferente, tá? Entrando aqui, aqui dentro nós temos a garagem, né? Que é bem feia também. A estrutura da casa em si, a gente não mudou quase nada. Só algumas coisas que eu mudei no segundo andar porque não estavam me agradando muito. Mas beleza, essa é a casa sem as alterações que eu fiz. Agora vamos virar a casa com as alterações que eu fiz. Claro que ela ficou um pouquinho mais cara, né, gente? Porque eu botei piscina, eu botei alguns móveis mais caros, mudei muita coisa na decoração. Então ela ficou uma casa mais cara. Porém, eu acho, pessoal, que foi um investimento que valeu a pena. Inclusive, eu vou guardar, tá, pessoal, essa casa pra mim porque eu realmente gostei dela e achei ela muito bonita, ó. A antiga, ela custa R$ 475 mil e a original, ela custa R$ 564 mil, tá, pessoal? E agora eu vou ver. Começando aqui que temos umas árvores diferentes. Esse lado aqui eu ainda não mudei as árvores porque, né, como a gente não mexeu ainda, eu vou deixar pra mexer em tudo depois. Aí, olha, mudamos essas árvores aqui, ó, ficou legal, ficou interessante, ó, mudamos aqui tudo. E, gente, olha o corredorzinho que bonitinho que ficou, aquele corredor que antes era tudo vazio. Olha como é que ele ficou mais bonito, mais aconchegante, com mais natureza, mas, enfim, vamos ver primeiro dentro da casa. E, gente, vocês vão ver que teve uma mudança gigantesca. Começando que não tinha essa cadeirinha aqui na entrada e eu coloquei. E, olha, gente, a mudança que a gente tem. Bem, começando que não tá mais tão estourado assim como era antes, né, olha como é que ficou mais aconchegante, né, a casa. Olha os quadros, ó, que bonitinho, fofinho. Aqui, ó, pessoal, temos o escritóriozinho, olha que amor que ficou. Aqui temos a sala de TV que vamos combinar, gente. Essa sala aqui, ela ficou muito, mas muito mais bonita que a antiga, gente. Essa sala aqui, ela ficou muito melhor. E aqui eu fiz um armáriozinho, ó, que eu não botei nada porque eu acho que não tem necessidade de botar nada. Mas se tu quiser botar, pode botar também. Lembrando que eu fiz toda a reforma dessa casa em vídeo. Então, se você quiser copiar, refazer igual, pode fazer, fica à vontade, tá? Aqui temos a garagem que não tinha porta, né, gente, pra cá. Mas eu botei, ó. Aí aqui, ó, ficou uma prateleirinha. Aqui eu mudei algumas coisas. Aqui temos o carro. Eu botei um carro aqui, tá? O que deixou caro mesmo foi esse carro. Se não tivesse o carro, a mudança de valor seria algo bem pequena, sabe? Então, beleza. Vindo pra cá, temos a sala de jantar. E, gente, essa sala de jantar aqui ficou muito mais bonita que a antiga, né, pessoal? Vamos combinar que ela ficou muito mais bonita e mais aconchega. Já que temos a cozinha, que ela ficou bem parecida, o que eu mudei mais foi a questão da cor, iluminação. Eu tirei algumas luzes. Tinha uma luz aqui no meio que eu achei meio fora da vibe da casa. Tirei aquilo, é. Mudamos as iluminações daqui tudo, né? Reformamos tudo aqui. E, beleza. Aqui tem a área externa. Eu botei um sofazinho aqui, uma iluminação. Antes não tinha esse sofá aqui. E, gente, aquela área externa virou isso daqui, gente. Olha que luxo que ficou isso aqui, gente. Nós trocamos tudo. Botamos uma piscina com uma fonte aqui, gente. Ó, o caminhozinho que leva pra lá. Ó, olha como é que ficou mais bonito. Ficou uma área mais aconchegante, muito mais bonita. Aqui, aproveitamos esse espaço que estava vazio e acabamos transformando em uma área de churrasco, ó. Ó, então esse daqui foi o resultado. E aqui temos a academia, ó. Que nós também fizemos muitas alterações aqui, ó. Aqui ficou a academia, ó. Com os ledzinhos que eu botei aqui. O espelhão, ó. Botamos muito led, que eu acho o led bem vibe academia. Aquele túnel abandonado. A gente pegou uma parte dele e transformamos em um banheiro, ó, gente. Da academia. Olha que lindo que ficou. Ficou um jardinzinho de inverno ali dentro também. Trouxe um ar totalmente diferente, né, gente? Convenhamos que ficou muito mais bonito e muito mais aconchegante do que a casa principal, né? Que foi a que veio aí no jogo como casa pré-construída, né? E agora vamos ir pro segundo andar da casa, né? Que é aqui em cima. Começando com a escada, né? A escada, ela foi totalmente irrepaixonada. Eu tirei aquela escada, botei outra, eu mudei a posição da escada, tive que abrir o teto totalmente diferente. Troquei o lustre, troquei tudo, gente. E essa é a visão que vocês têm agora da areazinha aqui do segundo andar, ó, gente. Do hall do segundo andar. Essa é a visão que vocês têm. O banheiro. Troquei tudo também, ó, gente. Esse daqui é o banheiro, ó. Tem uma plantinha aqui no cantinho. Esse aqui foi resultado final do banheiro. Totalmente diferente. Com uma vibe totalmente diferente. Trocamos tudo, 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 gente. A gente mudou tudo. E agora vindo... Ah não, esse aqui é o quarto principal. Esse aqui tem que ficar por hoje. Pera aí, gente. Aqui temos, né, gente, o quarto de criança. Ele, eu mantive algumas coisas, como vocês podem ver, ó. Eu mantive o berço, mantive a poltroninha. Só mudei algumas coisinhas de lugar. Mudei algumas cores também. Janela, eu troquei algumas janelas de lugar também. Troquei a iluminação. Botei um quadrinho bonitinho, ó. Mudei a cor da cômoda. Mudei o urso. O guarda-roupa. Troquei tudo de lugar. E olha como ficou mais bonitinho. Ornou mais ali. Ficou mais legal. Ficou mais aconchegante. Eu gostei muito do resultado final e do jeito que ficou, tá, gente? E agora... O quarto principal, gente. Vocês vão ver que teve um glow up esse quarto aqui. Minha filha, vocês vão ficar chocados, gente. Olha esse quarto, tá? Começando que aqui temos a cama principal. Temos a cama posta, muito bonita. Com quadros, né? A mesinha de cabeceira. Aqui ficou uma comodazinha com uma decoração bem bonitinha. E tudo certo, né? Vindo pra cá, nós temos o banheiro. É, meus amores. Temos o banheiro. A gente partiu no meio, como vocês viram lá. E transformamos aqui em um banheiro, ó, gente. Não precisava de ter um quarto tão grande assim, né? Então, aproveitei ali e transformei aqui em um banheiro. E esse foi o resultado. E o closet, ó, nós botamos um lustre aqui, botamos um sofázinho. O closet a gente não mexeu em quase nada. A gente manteve os armários, não mudou cor nem nada. O que eu fiz aqui foi botar um tapete, um sofázinho aqui pra você sentar. Às vezes você quer botar um sapato, botar uma coisinha que vai ficar sentado. Aqui botamos um lustre pra dar um ar mais refinado aqui, né? Pro closet. E, gente, assim ficou a casa. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Então, eu irei postar uma enquete na aba comunidade. O closet tá despertando, peraí. Eu irei postar uma enquete na aba comunidade, tá? E vocês irão votar em qual que vocês mais gostaram, qual que vocês acharam mais legal. Mas uma coisa que eu fiquei muito surpreso foi que essa área externa, tá, gente? A área externa ficou muito mais bonita que a antiga. Ficou muito mais legal. E eu também gostei muito das novas cores que eu botei na coisinha. Eu acho que ficou muito mais bonito. A sala, eu também amei. Esse housing. Ai, eu amei tudo, gente. Eu gostei mais dessa do que da outra, do que a original. Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo. Eu só queria mostrar pra vocês as mudanças que nós fizemos aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar na aba comunidade e votar. Porque eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Então, falou aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.